Caiu o último invicto do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz, e caiu feio, tomou um chocolate do Vitória das Tabocas. Primeiro seja bem-vindo ao canal, se você é assinante, tá? Dá um likezinho aí no canal, faz o seu comentário, tá? Se você não é assinante, assina o canal, se inscreve aí, marca o sininho pra você receber os conteúdos, tá bom? E deixa eu agradecer aqui a presença do pessoal que sempre faz comentário aqui embaixo contra, a favor. Muito obrigado, você fica à vontade, pode fazer o comentário que você quiser, a gente respeita, com certeza, tá bom? Obrigado, José Nildo, Samuel, obrigado também, o Adaiuso José, a Paloma Salviano e também o Irinaldo Corrêa. Muito obrigado a vocês que participam aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, Roberto N. Oficial. Olha, o Santa Cruz tomou três tabocadas, pois é, se a gente usar o chavão, né? O Vitória das Tabocas venceu a equipe do Santa Cruz por 3x0, aliás, goleou. 3x0 já é goleada em torcida, 3x0 diante do time do Santa Cruz, que não jogou nada e perdeu três oportunidades de fazer os gols que a torcida esperava. O artilheiro Pipico ficou cara a cara, tentou dar uma cavadinha, jogou pra fora. Depois, teve o Guilherme Queiroz, perdeu um gol de cabeça livre e o Bruno Réa no segundo tempo também perdeu. Aí foi lá, o Fabinho aproveitou, fez um gol, bola desviou. Depois, o Herverson, isso mesmo, Herverson, ele fez outro gol, desviou. E o Rafael Paulista fez o terceiro gol, 3x0 pra equipe do Vitória. O Vitória entra na briga aí pra se classificar, hein? O Santa Cruz é líder, continua na liderança com 13 pontos, mas deixa escapar esse resultado jogando péssimo futebol. E olha, um ou dois jogadores do Santa Cruz, né, que eu achei que ficaram passeando em campo, não queriam nada. Eu vou ser mais sincero, uns três ou quatro jogadores do Santa Cruz não quiseram nada. E olha, só faltou ali o Dani Moraes na zaga, que acabou não jogando, né, mas o Vitão jogou, jogou o Marcos Martins, jogou o goleiro Anderson, que não teve culpa apesar dos gols, você vai ver os gols aí na TV, aqui na TV Clube Record, você vai ver os gols que foram gols fáceis, mas na verdade o goleiro Anderson não teve o que fazer porque ela desviou. Quando desvia, tira o goleiro completamente e foi isso que aconteceu. Então, gols fáceis, mas que não dava pra pegar. É meio até contraditório, mas a verdade é essa. O Santa Cruz não criou oportunidades através do meio campo, criou em jogadas de falhas da defesa do Vitória. Faltou uma tabela mais eficiente no sistema de marcação, faltou mais garra do time do Santa, faltou aplicação. Eu não sei, eu fiquei pensando assim, será que os jogadores querem dar algum recado pra alguém? Porque o Santa Cruz vinha numa sequência muito boa, invicto no Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz perdeu pro Bahia, você lembra, né? Só isso, meu amigo. E o restante, o Santa Cruz vinha comendo de coco. Esporte, náutico, passando por todo mundo, jogando bem na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Campeonato Pernambucano. E um dia, a parte, quando o Santa Cruz desperdiçou três oportunidades e tomou três gols. Foi isso que aconteceu na Arena de Pernambuco, na vitória do Tricolor das Tabocas, né? O Vitória das Tabocas, lá de Vitória de Santo Antônio. Tocida feliz que o Vitória chega a sete pontos agora e vai brigar ali por uma vaga no G8 pra disputa do mata-mata. Aliás, só é mata, não tem mata-mata, não. Porque é um jogo único, os quatro primeiros vão decidir em casa pra passar pra semifinal e depois dois jogos na final do Campeonato Pernambucano. Então, torcedor, eu acho que esse jogo é pra pagar. O Santa Cruz tem que chamar a responsabilidade de alguns jogadores. Foi o que houve aí. Tem que cobrar, meu amigo. Afinal de contas, o Santa Cruz vai jogar no sábado agora contra o Motoclube pela Copa do Nordeste. Depois tem a Copa do Brasil, tem um jogo de dois milhões. Não vai dividir, não, né, Santa Cruz? Não vai dividir esse dinheiro com o Motoclube e o ABC, não, né? Pelo amor de Deus. Aliás, se for o Motoclube que passar, é bom que o Santa Cruz já vai pegar ele agora no sábado e já vai estudar esse adversário na Copa do Brasil. O jogo é de dois milhão e novecentos e cinquenta mil reais. Então, quase dois milhões, né, e esse jogo da Copa do Brasil. Então, é fundamental que o Santa Cruz possa puxar a orelha desses jogadores, ver o que foi que aconteceu. O Leston fez muitas alterações, mas eu não gostei das alterações. Sempre jogador de frente. Não tinha jogador pra trabalhar essa bola. Pra municiar as alas. Eu acho que o Bruno Ré não teve bem. O Marcos Martins cruzou algumas bolas, mas não tão eficientes. O Pipico se mexeu. Aliás, parabéns pro pessoal do Santa. Conseguiu efeito suspensivo no Campeonato Pelamucano. E o Pipico, apesar de ter pego seis partidas de suspensão, jogou a partida. Jogou, mas perdeu a grande oportunidade. O destino daquele não deixa aquela bola que ele ficou cara a cara com o goleiro e encobriu. O goleiro cobriu demais, cobriu até o gol e aí desperdiçou a grande oportunidade do Santa Cruz marcar. 3x0, vitória das Tabocas. É arrumar as coisas agora lá no Arruda pro jogo contra a equipe do Motoclube pela Copa do Nordeste no próximo sábado de Carnaval. Se inscreve aí no canal, tá? Se você é inscrito, obrigado mesmo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve, dá um joinha, dá um like pra gente, marca o sininho pra você receber os conteúdos. E também segue a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook Roberto N. Oficial. Tá calor, hein? Tá calor. Tá quente o Pernambuco. Tá quente o Recife. Valeu, galera. Obrigado.